Salve, salve, tropa! Achei a linha aqui na voz, mano. O vídeo de hoje vai ser relacionado aí a uma nova MC, né, mano? Que ela fez meio que uma música aí pro Pose, né, cara? Deu a entender, né, rapaziadinha, pelo menos, né? A gente vai trazer aqui pra vocês da melhor forma possível a parada, beleza? Mas antes, liga só. Tropinha, eu tenho uma oportunidade nova pra todo mundo que tem Auxílio Brasil. A gente consegue liberar um dinheiro, né, direto na sua conta, de forma bem rápida. Quem precisar desse dinheiro e que recebe o Auxílio Brasil, é só chamar ele no WhatsApp, que tá no link da descrição, que a galera vai te dar uma atenção pesada. Pra quem não tá ligado qual é a música, mano, eu vou botar entre aspas aqui, vai ser é Baby ou vou dar pra tu. O nome da música, tá, rapaziada? Pra quem não tá ligado, essa música daí é a Malbe, rapaziadinha. O que tem a ver o Pose, né, tropinha? Que ela começou a aparecer com os cordão do Pose, né, cara? E também tava com a camiseta do Pose ali, que tinha o vulgo na camisa do Flamengo. E a letra dessa música é o seguinte, né, cara? O vulgo na camisa do Mengo, tá ligado? E, tipo assim, a rapaziada tá falando, já que essa música que ela fez é em homenagem ao Pose do Rodo, né, cara? Ela fez até o vídeo dançando, só pega a visão aí, tropa, com a camisa do Pose. Ela gravou uns stories, né, mano? Tá estourando umas músicas dela aí, ó, tá soltando, pá. Ela gravou uns stories aí com os cordão do Pose, enfim, só pega a visão. Gente, apareci, tava sumidindo os stories, né? Mas logo mais eu apareço também. Vou descansar um pouquinho aqui. E é isso, tá bom? Beijo, amo vocês. Doideira, né, rapaziadinha? Pô, mano, a mina é cantora, tá ligado? E tal, viu? É uma rapaziada pegando pesado com a mina e tal. Eu, particularmente, falando, não é o tipo de música que eu gosto, tá ligado? Se essa parada não me atrai. É, mas tem gente que gosta e tá fazendo sucesso aí no TikTok, na família. Enfim, deixo a opinião de vocês em relação a isso aí. E é isso, valeu família. Tamo junto, forte abraço na minha parte.